Música Uma hora antes do início do show, um dos mais respeitados violeiros do país nos recebeu no palco para uma conversa com direito a uma pequena, mas preciosa, dedilhada na viola. Música Chico Lobo celebra 30 anos de carreira com o lançamento do livro Conversa de Violeiro e do CD Cantigas de Violeiro. Na verdade é um CD que ele revisita a minha obra, afinal são 30 anos já de carreira dedicados a viola e 20 anos do meu primeiro lançamento em disco. Mas junto de revisitar a obra, a gente quis também já trazer algumas cantigas inéditas. Então a gente apresenta Breu, que é uma música minha, já com meu filho Matheus Lobo e tem participação de Tavio Moura, um artista que eu admiro muito. Fazendo a conexão do CD Cantigas de Violeiro com o livro Conversa de Violeiro porque a gente decidiu lançar esses dois produtos, eles são interligados. Tem também um caos meu que eu escrevi sobre a simpatia da cobra coral que o violeiro acredita que para ele ter agilidade nas mãos ele tem que prender uma cobra coral verdadeira e pontear nas pintas da cobra sem deixar ela picar. Depois tem que soltar e contos antigos que a cobra vai te perseguir o resto da vida para buscar a magia de volta. Aí eu escrevi um caos e eu tive a grande honra de ter Rolando Boldrin declamando esse caos no CD. Teatro cheio, público variado. Chico Lobo encanta com um repertório que mistura músicas novas e outras que marcaram a carreira dele. O show de lançamento do livro e do CD é uma realização do Creia Minas e do Creia Cultural e não é a primeira vez que eles apoiam o trabalho do artista mineiro. O Chico Lobo é um dos nossos, vamos dizer assim, artistas com os quais nós temos um projeto de muito sucesso que se chama interiorização cultural. Interiorização cultural, como o nome está dizendo, é um projeto em que nós levamos cultura às cidades do interior onde o Creia possui inspetoria ou escritório de representação, que é uma inspetoria em tamanho menor. Então o Chico é um deles. Ele cuida da área em que ele é um expert, um exime músico, que é a viola. A viola é um grande músico, um grande compositor. E ele então, nós exploramos, no caso dele, a cultura de raiz, a cultura popular. E tem sido um sucesso muito grande onde o Chico Lobo vai. Eu vejo com muito bons olhos essa decisão do Creia de cada vez mais trazer a cultura para perto de si. A gente vê o Creia Cultural, que é um braço do Creia Minas, desenvolvendo trabalhos belíssimos. Eu mesmo integro uma interiorização cultural, que é um projeto que leva a viola e um quarteto de cordas libertas, erudito, a contação de histórias com a Dora Guimarães, sobre Guimarães Rosa, leva isso tudo para o interior. É fantástico isso. Música de raiz valorizada com a presença do grupo de dança Sarandeiros, que trouxe para o palco a tradição do folclore. O público cantou, dançou junto e parecia enfeitiçado pela magia da viola. Ótimo! Primeira vez que eu vim, mas gostei muito. O som, a dança, o grupo Sarandeiros foi sensacional. O trabalho dele é isso, é uma coisa que cresceu, mas cresceu com uma raiz bem profunda, bem estável, bem firme. E isso ele traz junto para a sociedade muitas outras pessoas que ficaram um pouco no caminho, ficam um pouquinho na estrada. Então ele vem trazendo essas pessoas junto a ele, né? Então esse trabalho novo dele é muito bacana, que eu acho que para Minas Gerais, para o Brasil, é um resgate muito bonito. Música de introdução